Com arma em punho e renderam os funcionários e clientes da farmácia Onde os mesmos roubaram celulares, roubaram também relógios Levaram também dinheiro e outros objetos, tanto da farmácia quanto de clientes que estavam na farmácia no momento A polícia fez diversas rondas pela cidade, onde encontrou os dois menores E foram levados à delegacia de polícia para as devidas providências cabíveis Muito bem, esses são os boletins das últimas 72 horas ocorridos, coisas que ocorreram em nosso município Entre os boletins teve um acidente de trânsito, teve o furto da farmácia Teve também extravio de documento, o roubo no caso, também teve mais um roubo aí Onde também porte ilegal de arma Então assim, essas são as ocorrências das últimas 72 horas Informações diretas aí do 14º Batalhão da Polícia Militar de Primavera do Leste Com o apoio aí de Panevita Bagueteria, Primatec, Cometa Peças Agrícolas, Sonata Musical A ProSoja Mato Grosso, Lírios Hotel, a Academia Boston Fitness, Lava Jato do Joãozinho, Restaurante Fênix, Speed Racing e Office Informática Muito bem, essas são as informações dos 13 boletins de ocorrência registrados aí nas últimas 72 horas pela Polícia Militar de Primavera do Leste Eu sou a Andrea, diretamente aí à TV UPI e com o nosso Master, o nosso câmera aí, o Charles Rian Um bom dia a todos e um ótimo dia